Tá olhando aí, alô Adriano? Adriano, cê tá me escutando, Adriano? Não! Peraí, deixa eu puxar o microfone mais pra ver, Adriano? O Adriano, Adriano, cê tá me escutando, Adriano? É droga. Salve! Salve, rapaziada, pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui no CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas de skins de CSGO pra fazer aquele profitezinho bonito, aquele profitezinho lindo. Como é que faz pra depositar no CSGO.net, caso eu queira fazer o profite também, Salão? O link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utilize o cupom CALVO, CALVO, C-A-L-V-O, pra você ganhar 40% de bônus, e além disso, ainda participar do sorteio mensal do mês de fevereiro, que são 10, 10 facas fade, isso mesmo, 10 facas fade. Ai, Salão, como é que faz pra participar? Não entendi ainda não. Ó, você vai depositar lá no CSGO.net, tem o link aqui, ó, presente mensal na descrição, você clica nesse link, vai abrir esse presente mensal do mês de fevereiro, que são 10 facas fade. Cada dólar que você depositar no CSGO.net usando o cupom CALVO, você tem uma entrada no sorteio. GGWP, boa sorte a todos. Vamos começar abrindo aqui, 5 caixinhas do falenzinho, né? Como quem não quer nada, humilde, tranquilo, 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 tranquilo! Vem, 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 falenzinho! Já veio a Motoglubes, com mais, com mais, com mais... 400 dólares! Chama no falenzão, chama no falenzão, ela eu vou guardar, ela eu vou guardar, não vou vender não. E vamos lá, eu vou abrir mais 4 do falenzasso, velho. Mais 4 do falenz, será que em 4 vem mais alguma coisa? Ai, meu Deus! Carambite! Tá, veio uma Alpes imóveis, só que na verdade a Alpes imóveis é uma Carambite disfarçada de Alpes, vocês sabiam? Aqui, ó. Ha, ha, eu tô falando, papito! Eu tô falando, a Alpes imóveis tava disfarçada, irmão! Ela estava, ela estava disfarçada! E, mano, digo mais, a P90 tá disfarçada de Navaja, tá bom? Sim, Navaja. Calma aí, ó. Não, não era Navaja, era alguma outra faca. A gente tenta, ligado? A gente tem que acertar qual skin que a outra tá disfarçada, velho. Essa USP tá disfarçada de Marble Fade, velho. Ela tá, ela tá, ela tá, não tá. E a Alpes, Leonora? Ela tá disfarçada do quê, guys? Eis a questão do que ela está disfarçada, guys. De Huntsman? Qual Huntsman? Qual, qual, qual? Tá, Huntsman Freehand. Ah, ela tá disfarçada de Huntsman Freehand, velho. Não tá, não. Vocês erraram, guys. Vocês erraram miseravelmente. Ela não estava disfarçada. E essa Carambite, irmão? Não vou fazer nada com ela, não. Tô de boa, tô de boa. Tô tranquilo, tô tranquilão. 0.5% de chance, 0.47% de chance de vir a Alp Lightning Strike. É isso, papito! Hoje é o dia do Profit. 27 de fevereiro pode ser nomeado dia do Profit. A gente fez simplesmente, simplesmente, simplesmente 3 dólares virar 340. Chama, papito! Mano, a gente começou com 900 e já estamos com 1.000 no inventário. Mano, All in Eagle. All in Eagle, velho. Um 0.13, velho. 0.13% de chance de pegar uma Desert Eagle Blaze. Aqui já vai ser um pouquinho mais complicado. Eita! É, aqui já vai ser bem mais complicado, velho. 0.13 é complicado, velho. Então, vamos abrir agora, guys. 10 caixas Saulinho, velho. 200 dólares! Ai, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Print stream, velho. Print stream! Não, não veio. E a gente vai fazer o seguinte. Contratinho com o que vem? Contratinho com o que vem? A gente gastou 200 dólares e ganhamos 70. 70 vai virar 260. 70 virou 118. 260 que eu falei, né? 28% de chance. E aí? Guys, a gente não tá tão bolado. Tipo, a gente já pegou o Profit, tá ligado? Alguém manda o link da extensão do Saulão? Claro! Agora, irmão. Agora. Tem aqui no YouTube. É só vir na descrição do vídeo. Padrão. Vem aqui, ó. Pá. Extensão do Profit. Copia aqui. Padrão. Mandei, mandei, mandei. Mandei o link aí no chat, irmão. Aí, Saulão. Pra que serve a sua extensão? Minha extensão, ela auxilia aqui no csgo.net. Uma das melhores vantagens que tem de utilizar a extensão é simplesmente converter o site que padrão é em coins, é em, tipo, saldo aqui, 64, 97, para dólar. Que, tipo, facilita absurdamente a visualização das skins e das caixas também. 20 vira 200. Tá. Não vira. Não vira. Não vira. Mano, mas agora eu quero essa ump fade, velho. A ump fade é bonita, né, guys? Vocês gostam da ump fade? Eu acho ela bonita. Ih, pegaram ela. Alguém pegou justamente a skin que eu estava querendo. Tá tranquilo, irmão. Veio o Macaque Easy Hard, né, gente? Tá tranquilo demais. Eu vou até pegar ela, irmão. Ih, ela não tá disponível. Alguém pegou também. Alguém pegou também. Mas tá bom. Vamos deixar aqui no vento. Depois vai pegando tudo, irmão. Uma caixinha de faca, assim, ó. Padrão, como quem não quer absolutamente nada. Uma caixinha de faca. Padrãozinho, padrãozinho. Falcon Ultra... Não, Falcon Bora Forrest. Tipo, pra piorar a situação. 80 vira 500. 10% eu fui. Empurra, 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 empurra. E agora eu queria essa luvinha, viu? 6%... Tá lá, rapaziada. Tá lá no último all-in, velho. Tá lá, tá lá. Mano, entramos com 900 dólares. Saímos com 1.746 dólares. Simplesmente 9 mil reais, irmão. 9 mil reales. Nossa, o dólar já tá 5,17 de novo, hein? Guys, 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 guys. 9 mil reais no contrato. Conta comigo. 5, 4, 3, 2, 1... Fui. 800 dólares. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente começou com 900, chegamos a 1.700. Podia ter saído. Fui ganancioso, queria 7 mil dólares. Tá, 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 tá. Mas aí a ganância bateu na cabeça, né, velho? Mas aí, se você gostou do vídeo, velho, vem pra Twitch. Twitch.tv barra saulo bagulho aqui é bruto. Todo dia é nesse pique, né? Todo dia é nesse pique, fechou? Um beijão do Saulo pra todos vocês. Use o cupom calvo no csg.net. Fui. Até o dia, por mês. Tchau, tchau, tchau.